Isaías 43, eu vou ler do 1 até o 3 Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel Não temas, porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás E nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel O teu Salvador Meu Deus, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor Na ação do teu Espírito Para que a tua palavra não apenas proporcione informação Mas, ó Deus, que ela proporcione despertamento Que ela traga luz, entendimento Como diz a tua própria palavra, a tua própria escritura Mas oramos que ela também desperte, desperte a fé Desperte-nos, para, ó Deus, uma medida prática Uma resposta pragmática para aquilo que receberemos do Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém Bom A palavra de Deus diz que o justo viverá da sua fé Nós não apenas experimentamos a salvação E quando falo de salvação Obviamente incluo em primeiro lugar Toda a perspectiva eterna da obra que Cristo fez Mas nós também precisamos reconhecer que a fé Ela vai proporcionar impacto na forma como vivemos a nossa vida terrena Eu sei que existem muitas vezes deturpações do Evangelho Ou da sua aplicação que vão ganhando Alguns contornos humanistas, antropocêntricos E algo que eu costumo dizer É a declaração de Paulo em 1 Coríntios 15 e 19 Quando ele diz Se é só para essa vida que esperamos em Cristo Nós somos de todos os homens Os mais dignos de lástima Uma outra tradução diz Os mais infelizes No entanto, quando Paulo diz Se é só para essa vida que esperamos Ele está dizendo que é errado Não projetar a vida eterna No entanto, ele não está dizendo Que o Evangelho, que deveria ter como foco principal A característica no eterno Que ele não tem Benefícios, por assim dizer Que ele não tem efeitos colaterais Bons, obviamente Aqui na nossa vida terrena Por exemplo, quando Paulo fala a respeito de piedade Ele começa dizendo Escrevendo a Timóteo O exercício físico para pouco proveita Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir Quando ele está comparando É como se fosse uma balança romana Os dois pratos E diz A piedade é bem mais proveitosa Tem bem mais peso Mas ao dizer O exercício físico para pouco proveita Ele não está dizendo que não tem nenhum proveito No entanto, eu durante muito tempo Li esse versículo Quase como se Paulo tivesse dito Não tem nenhum proveito Ele diz A piedade sim é proveitosa Porque além de te abençoar aqui na terra Ela vai garantir os seus resultados eternos O exercício só te ajuda aqui na terra Mas tem proveito Obviamente Nunca estará no patamar da piedade Que diz respeito à vida eterna Mas Ele tem proveito E muitas vezes nós pensamos na fé E com medo de incorrer Nesse desvio que muitos acabam cometendo De usar a fé quase como se fosse um meio de solucionar apenas problemas terrenos Nós muitas vezes deixamos de reconhecer Que apesar de focar na salvação eterna A fé também tem efeitos colaterais Nessa vida terrena Nós podemos viver intervenções de Deus No meio de circunstâncias adversas No meio de problemas que enfrentaremos E na verdade precisamos entender Que de acordo com as escrituras As pessoas eram preparadas Preparadas desde o início da sua conversão Para lidar com essas questões Estou falando isso porque Nesse texto que nós lemos De Isaías Capítulo 43 Quando Deus se revela no versículo 3 Dizendo eu sou o Senhor Teu Deus O Santo Israel Teu Salvador A expressão Salvador Para esse povo do Antigo Testamento Não tinha esse conceito Que eu e você temos hoje De salvação no sentido espiritual Para eles A palavra Salvador Ela significava simplesmente Um libertador Alguém que veio ajudar Alguém que veio socorrer Alguém que veio oferecer livramento Se uma pessoa está se afogando E outra vai salvá-la Nós temos que entender Que naquele caso Era o livramento da morte Nós não aplicaríamos esse salvamento Com sentido espiritual Mas de alguma forma Parece que se a gente lê Salvador ou salvação na Bíblia Para nós só tem o sentido espiritual Deus estava dizendo Eu vou livrar você Livrar você do que? No versículo anterior O 2 Deus disse Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Agora nós que ele não diz Se você passar Ele diz quando Porque ele está dizendo Que é só uma questão de tempo E você vai passar Passar pela água e pelo fogo Eram situações que Alegoricamente A título de exemplo Eram apresentadas Como figuras de adversidades De circunstâncias difíceis Hoje nós não pensamos nisso Quando imaginamos a questão da água Né? Por quê? Nós vivemos numa época Em que qualquer dificuldade De transpor um rio Quando eu e você Por exemplo Estamos numa viagem Qualquer situação de locomoção Ou nós temos pontes Ou boas embarcações garantidas Não era a realidade deles Por que que o povo de Deus Na Bíblia Precisou que Deus operasse milagres Como a abertura do Mar Vermelho Do Rio Jordão Porque havia momentos Onde qualquer travesseira Muito perigosa E o risco de afogamento Era, né? Muito alto Agora Deus está dizendo Quando você passar pelas águas Elas não vão te afogar Passar pelo fogo Era uma impossibilidade Para eles E continua sendo para nós Ainda hoje É o tipo de problema Que diferente da água Não está resolvido Mas Deus estava dizendo Nessas circunstâncias Eu quero me revelar Teu Salvador Eu quero intervir Eu quero livrar você Então quais são As garantias que nós temos Que nós enfrentaremos Adversidades Porque novamente Repito Ele não diz Se você passar E diz quando Então é só uma questão de tempo Você está na fila E vai chegar a sua vez Outro dia um falou Está amarrado Eu falei Pode amarrar Mas você está na fila E vai chegar a sua vez Né? Jesus disse em João 16,33 No mundo tereis aflições Gente, isso é uma garantia É praticamente uma promessa Apesar da gente Nunca ver o crente Reivindicando Senhor, eu tomo posse Nessa manhã Da minha cota de aflições Porque o senhor prometeu Outro dia um falou Para mim Não, pastor Isso é o tipo de promessa Eu não preciso nem crer Ela cumpre sozinha Né? Vem fácil, fácil Agora O que eu e você Precisamos compreender É que assim como Jesus Diz Vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo Aqui No verso 1 Antes de mais nada Antes de dizer Que a gente ia passar Pela água e pelo fogo Deus começa também Dizendo Não Temas Não tenha medo Aliás gente É impressionante O como essa frase É repetida Ao longo da Bíblia E Deus sabia O quão importante Era não sucumbir Ao medo O quão importante Era gerenciar As nossas reações Interiores Diante de circunstâncias Se não Se não Ele não teria falado Era fé Realmente revelado O quão importante O quão importante frente, está dizendo que o que vence é a fé, não dá para desconectar a reação do ânimo com o funcionamento da fé, é aqui que eu quero começar chamando a sua atenção, essa é a razão pela qual Deus antes de dizer eu sou o seu salvador, ele diz as circunstâncias que ele ia passar, mas antes de dizer o que ia passar prometendo salvar, ele também diz não tem necessidade de ter medo, porque quando passar você não está sozinho ou abandonado, eu estou com você e não estarei presente apenas para fiscalizar, estarei lá para oferecer ajuda, quem está entendendo aí diga a mim, então basicamente o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé ela tem dois estágios bem distintos, o primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós, do lado de dentro, o segundo que será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro, diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias, a fé ela não começa produzindo resultado do lado de fora nas circunstâncias, sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos com as questões interiores, então para mim isso fica bem claro, quando a ênfase de Deus começa aqui justamente no não temas, daqui a pouco nós vamos perceber como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das escrituras, eu me lembro, enfatizando ainda essa questão dos dois estágios da fé e que o primeiro é interior, eu me lembro quando garoto, de ouvir meu pai várias vezes repetir um versículo bíblico que está lá em provérbios 24.10 que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena, o texto está dizendo que uma reação interior emocional errada compromete a força na hora de enfrentar o problema, mas basicamente a bíblia não está falando meramente sobre a sua força, eu diria que isso compromete inclusive a força que Deus poderia manifestar em meu e em seu favor, porque é o que diz Isaías capítulo 30 versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegar-nos está a vossa salvação, leia-se, livramento, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, Deus está dizendo, em sossegar, descanso interior está o seu livramento, na tranquilidade e na confiança a sua força, nós precisamos entender que antes da fé produzir qualquer resultado lá de fora, ela precisa se manifestar trazendo força interior, isso significa basicamente o que? Nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias, nos permitindo que a gente se mova por cima, que nós possamos prevalecer sobre elas e não elas prevalecerem sobre a gente, aliás, é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, seria exatamente esse, prevalecendo sobre as circunstâncias, quando eu e você temos uma reação interior de nos curvar, de nos permitir ser abatido ou abalado pelas circunstâncias, então você pode ter certeza que elas tomaram a dianteira e estão vencendo, mas quando Deus diz, quando você passar pelas águas, elas não vão te fazer mal, não vão te afogar, Deus está dizendo, você pode enfrentar circunstâncias difíceis sem que elas te destruam, quando Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, Ele está de novo dizendo, você pode passar por circunstâncias difíceis que não firam você, em outras palavras, você pode ser preservado, as circunstâncias não precisam trazer nenhum dano para você, isso significa que em vez delas prevalecerem, você é que vai prevalecer sobre elas, ao olhar para as escrituras, eu vejo a repetição disso de forma contínua, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia nos fala a respeito de um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo, que vai até Jesus pedir ajuda, para que Jesus possa curar sua filha enferma, versículo 35 de Marcos 5 diz assim, falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, o verso 36 diz, mas Jesus sem acudir a tais palavras, existem algumas coisas que não precisam ganhar a moral que muitas vezes damos para elas, e quando você olha para a Bíblia, normalmente você vai encontrar um Deus que não dá moral para o problema, a Bíblia diz que Jesus sem acudir a tais palavras, quais? A notícia que deram, de que a moça enferma que já estava precisando de ajuda, agora morreu, o texto diz, Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, eu tenho dito isso repetidas vezes ao longo da minha vida, onde a fé entra, o medo tem que sair, mas a verdade é que onde o medo entra, normalmente a fé está saindo, os dois não são compatíveis, eles não dividem o mesmo ambiente, Jesus está dizendo para Jairo, vá usar sua fé, use fé pura e não deixe o medo participar desse processo, em outras palavras, se livre do medo, dê um jeito de administrar essas questões interiores, porque é aí que vai funcionar o primeiro estágio da fé, não temas, crê somente, quando eu olho para essa instrução bíblica, assim como Hebreus capítulo 4 verso 3 diz, nós os que cremos entramos no descanso, há um descanso da fé, aquela mesma declaração de na tranquilidade, na confiança está a vossa força de Isaías, pode ser entendido aqui, quando você olha Hebreus 4 3 o contexto, o escritor está falando de um descanso prometido, e que nós os que cremos vamos entrar naquilo que a geração que por exemplo saiu do Egito não entrou, porque não herdou a terra da promessa, então obviamente ele está falando de algo que nos está prometido e reservado, mas eu quero tomar essa declaração e dizer que ela é compatível com tudo o que a Bíblia ensina sobre um lugar de fé, ele é um lugar de descanso interior, e quando eu e você entendemos isso, talvez fique mais fácil perceber a recorrência das escrituras olhando alguns exemplos, como no livro de Isaías 43 que é o texto que nós estamos usando aqui como ponto de partida, como trilho da nossa reflexão, o senhor falou de passar pela água e pelo fogo, eu gostaria que a gente avaliasse dois exemplos de situações de gente passando literalmente pela água e pelo fogo, mas precisando exercer a fé e a presença desse estágio, desses dois estágios da fé, primeiro ela funcionando lá de dentro, depois operando lá de fora, o primeiro exemplo está lá em Mateus no capítulo 14, se você puder me acompanhe na leitura, Mateus capítulo 14, começa no verso 22 com a frase incomum, não é algo corriqueiro nos evangelhos, nem no relato do comportamento dos discípulos de Jesus ou da forma de Jesus agir, o verso 22 diz assim, logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, a NVI traduziu que Jesus insistiu, a tradução brasileira diz que Jesus obrigou os seus discípulos, a nova Almeida atualizada apenas usou a expressão, fez com que os discípulos entrassem, cada uma delas tem dado um tom diferente para uma expressão que na verdade precisa ser devidamente observada, essa palavra aqui traduzida como compeliu, no original grego, ela significa forçar, empurrar para, obrigar, ainda acrescenta-se ao ato de obrigar pela força, por ameaças ou mesmo por força de contrato, petição ou outros meios, Jesus literalmente teve que obrigar os seus discípulos a entrar no barco, ele não apenas deu uma ordem, ele forçou, porque que Jesus soube obrigar, porque houve resistência por parte dos seus discípulos, agora não é o perfil dos discípulos resistir a uma direção de Jesus, Jesus tem que se impor, porque é que eles não queriam entrar naquele barco que Jesus obrigou, quando você lê a continuidade do texto, você descobre que eles enfrentaram uma tempestade, e uma tempestade não aparece de um minuto para outro, sem dar prenúncios de que está chegando, alguns desses discípulos eram pescadores experientes, conheciam as tempestades do chamado mar da Galileia, que apesar de ter ganho na época o título de mar, é um lago, é uma grande porção de água doce, e de repente Jesus está dizendo para aquela turma, entra no barco e depois vou encontrar com vocês, a turma olha e diz, senhor não vai não, vou não, o verso 23 assim, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, ou seja, Jesus bota os discípulos no barco e diz, mas eu não vou com vocês, estou indo orar, a turma olha aquela tempestade, diz, senhor não vai não, não, imagina algum senhor olhando e diz, é agora que ele se livra de nós, e eles não queriam ir, Jesus teve que obrigá-los, agora o texto diz assim, em caindo a tarde, lá estava ele só, para orar, ou seja, agora começou a anoitecer, Jesus já tinha botado os discípulos no barco, eles já tinham saído, eles já tinham subido ao monte, nós não sabemos quanto tempo antes do anoitecer eles saíram, mas essa informação é importante, entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e o verso 25 diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, o que significa na quarta vigília da noite? A noite era dividida em quatro vigílias, cada uma delas durava três horas, período da noite de doze horas, tinha quatro vigílias de três horas, a primeira, mais ou menos entre seis horas, que era quando escurecia, até as nove da noite, a segunda vigília das nove à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às três, e a quarta vigília era entre três e seis da manhã, nós não sabemos que hora os discípulos entraram no barco, mas quando está chegando o entardecer às seis horas, Jesus já está lá no alto do monte, então eles saíram antes, não sabemos quanto tempo antes, agora, passaram-se três vigílias inteiras pelo menos, das seis às nove, das nove à meia-noite, da meia-noite às três, eles estão em algum momento entre três e seis da manhã, sendo que saíram antes das seis da tarde, ou seja, no mínimo umas nove horas e meia, talvez perto de doze horas, eles estão dentro daquele barco, os outros evangelhos dizem que eles estavam no meio do mar, depois de todo esse tempo, eu costumo brincar que uma das coisas difíceis de estar no meio, é que se você desistir da missão, está tão longe quanto, interrompê-la, depois de todo esse esforço, eles não conseguiram atravessar, a maior distância, falando da largura, não do cumprimento do mar da Galiléia, imaginando onde eles estavam, eles estavam atravessando a menor, não a maior distância, não o cumprimento, ela pode dar em torno de onze quilômetros, significa que eles tinham talvez conseguido, em todo esse tempo, chegar na metade, um dos evangelhos diz que eles estavam literalmente na metade, o evangelho de João quando dá a medida de estádios, aqui Mateus só diz muitos, quando você faz a conta da medida em estádios que João dá, cinco quilômetros e meio, seria a metade dos onze, nesse momento depois de tanto esforço, imagino que aqui já não é apenas o cansaço envolvido, é praticamente um desespero batendo, no meio da tempestade, então além de estar noite, se temos uma tempestade, não estamos falando de um céu com lua ou estrelas, então no meio daquele escuro, entre um relampejar e outro, eles veem um vulto de uma pessoa que vem andando sobre as águas, a minha pergunta é como você reagiria? O verso 26 diz, os discípulos ao vê-lo e não andando sobre as águas, ficaram aterrados e, isso significa aterrorizados, exclamaram, é um fantasma, o texto ainda diz que eles de medo, tomados de medo, gritaram, imagina se fosse um crente hoje, já estava dizendo, está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, dependendo de onde veio o linguajar, ter ou não ter mudado, já estava havendo uma pronúncia de um cruz credo, eu não sei o que que aconteceria conosco, mas gente, não se espera ver essa hora da madrugada uma pessoa andando sobre as águas, primeira coisa que eles pensaram, é algo espiritual, o desespero toma conta deles, e o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhe eles disse, o que que você diz a alguém nessa hora? E diz, tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais, quase sempre em qualquer circunstância de adversidade, esse é o discurso divino, essa é a mensagem bíblica, tenha bom ânimo, não tenha medo. No momento que Jesus faz essa declaração, a Bíblia diz o verso 28, respondendo-lhe Pedro diz, a gente acredita que pelo estilo de temperamento que Pedro tinha, que nós lembramos nas entrelinhas, Pedro era o cara que pensava falando e falava pensando, é aquele tipo de gente que fala primeiro e às vezes até peso depois, se não for ao mesmo tempo, ele diz, se és tu, Senhor Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. honestamente, no meio de uma tempestade, você acha que essa é a melhor forma de checar a genuinidade, a genuinidade da identidade revelada de Jesus? E Jesus apenas diz para ele, vem, e Pedro simplesmente se levanta naquele barco e diz, partiu, mar da religião, eu fico imaginando, porque todo mundo fala mal do Pedro, gente, mas o Pedro foi o mais doido e o mais arrojado de todos esses, a gente tem mania de chamar o Pedro de incrédulo, mas é fácil chamar alguém de incrédulo, quando eu e você nunca teríamos saído do barco, eu não sei se Tiago vira para João e diz, aposto, dois denários que não dá três passos, eu não sei como foi a reação dos outros, gente, mas ninguém se empolgou aí junto. E o texto nos mostra que Pedro andou sobre as águas, então, verso 29, ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Senhor, aonde o medo entra, a fé sai, aonde a fé entra, o medo sai, Jesus chega expulsando o medo e dizendo, não tenha medo, tenha um bom ânimo, Pedro se enche de fé e diz, se o Senhor, que é o meu mestre, o meu discipulador, se move por sobre as tempestades da vida, eu quero me mover sobre elas do mesmo jeito que o Senhor, Jesus diz, nunca diz que é só para mim, vem Pedro, e Pedro simplesmente sai, entendendo que aquilo é para ele, mas de repente, ele começa a reparar no quê? Nas circunstâncias. Um dia alguém me perguntou, pastor, além da definição bíblica de fé, lembrei os 11, 1, de que a fé é a convicção de coisas que não se vêem, certeza de coisas que se espera, se o Senhor tivesse que dar algum outro tipo de definição de fé, qual seria? E eu recorri a esse texto, eu falei, fé é ficar olhando para Jesus, na hora da tempestade. Mas se você quiser a minha definição de dúvida ou incredulidade, é olhar para a força do vento, em vez de ir para Jesus, na hora da adversidade. Nós precisamos entender que o foco no lugar é errado, e num dos próximos domingos eu vou falar sobre visão de fé, isso tem tudo a ver com ajustar o nosso foco. Um dos problemas é que ele nos chama a atenção para as circunstâncias, a ponto de nos amedrontar, de nos ferir, e nós deixamos que elas prevaleçam. Quando o primeiro estágio da fé, significa eu e você, temos que prevalecer sobre elas. Agora, enquanto a maioria fala mal de Pedro, eu estou no time dos admiradores. Quando Pedro começou a sumergir a Bíblia, não diz que ele levou um caldo, que ele sumiu de uma hora para a outra dentro d'água, né? Pedro sabia nadar, gente. O Evangelho de João diz que quando Jesus aparece na praia ressuscitado, Pedro pula na água e vai nadando ao encontro do Senhor. Mas Pedro se recusou a voltar nadando para o barco. Ele falou, eu não vou abortar o sobrenatural, eu não vou perder aquilo que eu comecei a experimentar. E nessa hora ele fez oração mais rápido que um crente pode fazer na vida. Daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele só disse, socorro! Salva-me, Senhor! E a Bíblia diz, Jesus estendeu a mão, tomou pela mão. E o que mais o texto diz? Verso 31, prontamente Jesus, tendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste, reparar na força do vento, permitir ter medo, é definido por Jesus como dúvida. Mas o verso 32 diz, subindo ambos para o barco. Isso significa que Pedro andou sob as águas duas vezes, a ida e a volta. Na hora que estava para afundar, ele grita para o socorro, o Senhor pega pela mão. Em vez de abortar, ele retoma o processo. E a Bíblia diz que ambos vão juntos para o barco. Eu acho fantástica essa segunda parte. E no momento que entraram no barco, diz o verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Todo dia eu estava lendo isso e falei, Jesus, o Senhor podia ter ajudado Pedro. Pedro teve medo do que, gente? Do vento. A hora que Jesus pisa no barco, está tudo resolvido do lado de fora. Falei, se o Senhor resolvesse isso antes, Pedro nem tinha experimentado o medo. Mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa operando do lado de dentro. É só depois que você vence os seus temores. Que a fé vai abrir o segundo estágio e funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com o medo quando andou. Teve que lidar com o medo que iria abortar o sobrenatural. Mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente diz, agora vamos para o próximo estágio da fé. A adversidade simplesmente cessou. Quem está entendendo, diga bem. Daniel, capítulo 3, nos fala dos três amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto sempre de chamá-los pelos seus nomes originais. Apesar da maioria de nós conhecê-los pela maneira como o rei Nabucodonosor os rotulou depois. A Bíblia diz que quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha de fogo ardente. O posicionamento deles foi de ficar com a palavra de Deus. Gente, a fé sempre escolhe a palavra. Sempre põe a palavra em primeiro lugar. Sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecida, a ser respeitada. Como a voz acima de qualquer outro. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés e seu servo, tinha dado é Não farás para ti imagem de escultura. Não te prostrarás diante dela. Nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto, mandando eles se prostrarem. Eles olham para o rei e dizem, não vai rolar. Nós não vamos desobedecer a Deus. Ele ameaça dizendo, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Ele diz, pode lançar. Nossa obediência a Deus não está condicionada a algum tipo de bônus, de atrativo para nós. Custe o que custar, nós vamos obedecer. Mas não fale você que Ele não pode nos livrar. Naquele momento, Ele simplesmente abre um leque de fé. Deus pode inclusive nos livrar da tua mão. Pode nos livrar da fornalha. O que é que aconteceu? Você conhece a história. Mas eu amo o resumo de Hebreus capítulo 11, verso 34. Que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Se você olhar para o que aconteceu, eles não apagaram o fogo. A fornalha continua acesa. Mas eles apagaram a força do fogo. Porque o fogo não podia queimá-los. Particularmente, eu entendo que foi exatamente isso que Deus falou. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. A chama não arderá em você. O primeiro estágio da fé é fazer com que o fogo perca o seu efeito. Depois, ou você vai apagá-lo, ou vai sair da fornalha. E o que significa isso? Significa que eu e você não nos curvamos diante dos temores que, normalmente, as circunstâncias nos proporcionam. Eu lembro de uma ocasião que eu fui visitar um irmão da igreja, logo no meu primeiro ou segundo ano pastorado. Ele ainda era muito novo na caminhada. Eu lembro de um dia que passei uma visita rápida. Eu estava, inclusive, no negócio dele. Não era nem na casa. Eu falei, e aí, meu amigo? Passei para ver como é que está a fé. A resposta dele, sem nem pensar, foi, que fé? Eu falei, como é que é? Aí ele viu o jeito que eles já falaram. Não, é que o senhor sabe. Tem fé para circunstâncias. Tem fé para salvação. Mas a resposta dele é de quem estava desanimadíssimo. Eu falei, agora que você fez distinção entre um e outro, eu quero saber das duas. Aí ele falou, pastor, honestamente, não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Ele falou, fé para circunstâncias está ruim. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu falei, e a fé para a salvação? Ele falou, essa está um pouquinho pior. Estou tentando acreditar na doutrina da repescagem, para subir em segunda chamada. Porque a primeira, com certeza, eu já não vou. Gente, eu saí daquele lugar e preciso de oração. Tem gente que, além de desanimado, se torna desanimador. Porque se a fé vem por ouvir, nós falamos semana passada, que a dúvida também vem. Dependendo quem você der ouvidos. Mas eu lembro que num curto espaço de tempo, eu encontrei outro irmão da igreja. Estava enfrentando a dificuldade, mas um perrengue daqueles de alto nível. E quando eu encontrei ele, eu falei, e aí, meu querido, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente pergunta tudo bem só por hábito. Você nem quer ouvir a resposta. Ou não está esperando que a pessoa vai responder. Ele, glória a Deus, pastor, tudo bem. E estava tão empolgado, eu falei, aquela situação resolveu? Ainda não. Mas é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados. E você via a linguagem daquele cara. Ele estava na fornalha. Mas ele já tinha apagado a força do fogo. Alguma coisa tinha sido resolvida do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando. E eu sabia. Eu fiquei esperando o que não demorou para acontecer. O segundo estágio. Funcionou depois, mudando as circunstâncias. Sabe, algo que eu e você precisamos, de fato, entender e compreender. É que a fé, ela se firma na palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós vamos estar diante de circunstâncias que não combinam com aquilo que Deus está falando. Sabe, eu não estou dizendo que nenhum de nós nunca vai aceitar uma situação de morte. Mas quando um Jairo ouve Jesus dizendo. Não tenha medo da notícia que te trouxeram. Crê somente. Você estava aqui esperando me ajuda. Esperando que eu fosse até lá. É como Jesus dissesse. A circunstância pode ter mudado. Eu não mudei. Minha disposição de te ajudar não mudou. Minha promessa de intervir está de pé. Será sustentada. É numa hora como essa que eu e você precisamos ter que escolher. Quem é que nós vamos ouvir? Eu contei há pouco tempo aqui o testemunho do parto do Israel. Eu não estou dizendo, gente, que nós não vamos ter que lidar com algumas situações de perda. Eu sou filho do meio de três homens. Mas minha mãe teve uma quarta filha. Que era para ser a caçula. Viveu dois dias e morreu. E nós tivemos que lidar com essa situação. Mas no dia onde meu filho estava na iminência de morrer, o Espírito Santo falou comigo. Não foi isso que eu falei a respeito do destino dele. Não foi isso que eu determinei que você esperasse. E ele começou a me fazer lembrar de cada promessa que tinha dado. De como ele me chamou para um tempo de jejum e oração. E são em momentos como esse, onde você claramente tem uma palavra. Ou uma porção da escritura. Ou uma palavra muito pessoal que Deus te dirige. Que você tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás. Bondade, né? Meu filho está com 24 anos. Tinha menos de um ano. Então, há um bom tempo atrás. Eu tive que fazer uma viagem. E eu não tinha dinheiro. Eu falei, Kelly, nós não temos dinheiro para chegar. Nós vamos conseguir chegar com o tanque cheio e abastecido. Mas não tem dinheiro para o pedágio. Eu falei, e Deus me deu uma garantia. Que é para a gente entrar nesse carro. E se mandar. Agora. E nós íamos ter que terminar a viagem de noite. Sem dinheiro para passar o último pedágio. Ela disse, você não tem um pingo de dúvida. Eu falei, nenhuma. E eu não vou tentar solucionar isso de um jeito humano. Como faria em qualquer outra circunstância. Eu tenho um comando de Deus. Bora. E Deus me deu uma mulher tão doida quanto eu. E nós entramos com a criança. Um bebê no carro. E fomos para a viagem. E quando foi aproximando o último pedágio. Nós fizemos a conta pelo valor da placa. Quanto tem? Na época. Faltava dois reais. Eu falei, amor. Você é certeza que não tem dinheiro perdido no carro? Às vezes tem algo que nós esquecemos. Aí ela revirou tudo. Nada. E aproximando o pedágio. Eu lembro que eu falei, dá uma olhada na sua bolsa, amor. Bolsa de mulher. Cria, multiplica as coisas. Aparece de tudo aí dentro. Ela diz, não tem, mas eu vou olhar. Olhou, nada. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que sem o dinheiro a gente não passa. Mas na estrada a gente não fica. Eu sei o que Deus falou comigo. Nós vamos chegar. Eu falei, eu não posso parar no guichê. Mas nós vamos chegar o mais perto possível. E ver o que é que Deus vai fazer. Quando a gente estava chegando. Perto do pedágio. Já menos de um quilômetro. Uma chuva forte. Forte, forte, forte. Muitos carros já começaram a encostar. Ligar o pisca-alerta. Eu falei, vou avançar um pouquinho. Mas de repente. Não sei se começou a cair o granizo depois. Ou ele estava depois. Não dava para continuar. Eu tive que encostar também. Eu estava 200. Talvez não dava 300 metros do pedágio. Liguei o pisca-alerta. Falei, agora eu tenho tempo aqui. Todo mundo está parado. Tem um motivo. Nós também temos. Falei, amor, bora orar e agradecer o dinheiro desse pedágio. Que Deus vai nos mandar. De repente eu levei um susto. Porque eu não estava esperando acontecer. Já estava escuro. Uma chuva daquela. A visibilidade terrível. Alguém batendo com força no vidro do carro. Para fazer mais barulho que o granizo. Eu olho um camarada de baixo. De uma pilha de jornal. Para se proteger das pedras. Eu abri só um pouco o vidro. Porque entrava pedra para o lado de dentro do carro. E ele diz, faltou dinheiro para o pedágio. Eu, hã? Tipo, o que está acontecendo? O cara estendeu dois reais. Eu peguei, ele saiu correndo em direção ao prédio da administração. Até hoje não sei te explicar o que aconteceu. O dia que eu chegar no céu. Uma das minhas muitas perguntas vai ser. Que que era o cara do pedágio? Que loucura foi aquela. Um cara. Você consegue imaginar um cara sair de baixo. De uma chuva de granizo. Se protegendo com a pilha de jornal. Das pancadas de pedra. Para oferecer um dinheiro. Para alguém que não pediu. No meio de todos aqueles carros parados. Mas uma coisa que eu posso te garantir. A fé funciona. Quando eu e você nos posicionamos. Nós precisamos entender que a fé não apenas vem por ouvir a palavra de Deus. Mas por levá-la a sério. A fé é convicção. Convicção do quê? De que aquele que falou. É responsável pelo que falou. Não está de brincadeira com o que falou. Ele não pode mentir. E diz em Jeremias 1,12. Eu, Senhor, velo sobre a minha palavra. Vigio para fazê-la cumprir. E sabe, em momentos como esse. Eu e você precisamos fazer uma escolha. Falar para você. Que a hora que eu olhei aquela estrada. Escura à noite. Imaginar. Ter que ficar no acostamento. Com esposa e criança. Não era algo assustador? Era. Mas algo que eu aprendi com o tempo. Você tem que funcionar no primeiro estágio da fé. E resolver essa situação dentro de você. Depois você vai ver o segundo estágio abrir e funcionar. Quem está entendendo aí? Diga amém. Eu quero terminar te encorajando. Há momentos. Onde eu e você. Vamos andar debaixo de algumas palavras de Deus. E vamos ter que confiar nele. Isso não significa que nós não vamos ter que gerenciar sentimentos que surgem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1,8. E diz porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não é um cara qualquer. É um gigante na fé como Paulo dizendo. Gente, o negócio foi tão tenso. Que eu cheguei ao ponto de desesperar da vida. O que é interessante é dizer. E eu não quero que vocês ignorem. Eu quero que vocês saibam. Eu vou abrir o jogo com você. Foi para lá de assustador. Mas olha o verso 9,10. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, apesar disso, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para que não confiemos em nós. E sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz, eu já aprendi. Não sou eu que resolvo o problema. Não é meu medo que resolve o problema. Não adianta confiar em mim ou na minha capacidade. Eu já aprendi a confiar no Deus. Que chega ao ponto até de ressuscitar mortos. Não é apenas uma situação irreversível. Mas ele está falando no contexto de alguém que está desesperando da vida. Ele está dizendo, se até o morto tem reversão. O cara que ainda aqui está só com medo. Ou desejando morrer pelo susto que está. Mas no meio de uma situação que Deus também pode intervir. Ele diz, eu escolhi confiar. Não em mim. Não em nós. Mas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar é uma escolha. É uma decisão que eu e você fazemos. Tomamos. O versículo 10 diz, o qual nos livrou. E livrará de tão grande morte. Em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Ele diz, se eu olho para trás, para o passado. Há um histórico de livramento de Deus. Se eu olho para frente, há certeza. O mesmo Deus que vem agindo, vai continuar agindo. Ele diz, por que é que eu vou ficar com medo das circunstâncias? Ele diz, eu escolho colocar os meus olhos e a minha atenção em outro lugar. Quem está entendendo, diga amém. E quando as coisas se resolvem do lado de dentro. Normalmente, nós seremos levados pela fé a ver o funcionamento do lado de fora. Um outro estágio se abre. Eu quero encerrar compartilhando. Quando morava em Iratia, onde plantamos a primeira das comunidades Alcance, antes de vir para Curitiba. Eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabián, que hoje está à frente da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente de uma igreja. Vinha num processo de discipulado à distância. Ele falou, eu gostaria de passar um tempo com o senhor aí. Entrei num acordo com a minha esposa aqui. E quero aproveitar um período de férias que eu tenho. Poderia passar umas duas semanas aí contigo. Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou, era um domingo à noite. Nós saímos do culto, fomos buscá-lo na rodoviária. E eu lembro que a minha primeira pergunta para ele foi, você já jantou? Ele falou, sim, pastor. Antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você. Qual foi o maior jejum que você já fez? Ele, maior jejum? Como assim? Eu falei, o jejum mais longo. Ele falou, eu já jejuei um dia. Tem jejum maior do que ele? Eu falei, tem, ou se tem. Eu falei, já que você veio para querer aprender, ser treinado, você já vai entrar no modo hard. A partir de amanhã, você entra comigo em três dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje. O que eu não falei para ele é que eu não tinha comida para dar para ele em casa. O camarada veio se hospedar em uma casa que não tinha comida. E o negócio estava tão tenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para a Kelly, eu vou jejuar. Porque meu maior desafio não é a comida. É uma conta que depois do terceiro dia de jejum eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério. Nós tínhamos na época uma revista que a gente bancava a impressão, bancava o correio, mandava estudo de graça para as pessoas e dependia de milagre para pagar. E eu estava diante de um desafio. E eu falei para a Kelly, eu vou jejuar. Você aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe. Dá de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia vocês. Eu vou para o jejum. E o Fabián não está sabendo de nada. Mas no terceiro dia em casa, que ele já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi e abriu a geladeira. Quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito, com o sotaque peculiar do Fabián. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Eu falei, o quê? Num coco. Falei, o coco entendi, não entendi a analogia. Só tem água dentro. Branco e água. É o coco. Eu falei, qual o problema? Ele falou, o que é que nós vamos comer a hora que terminar o jejum? Já estava planejando o encerramento. Falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, vou pregar num culto. Queira Deus que eles nos dêem comida lá. Para a gente não ir para o quarto dia de jejum. Mas ele, ainda inquieto, deu uma olhada, abriu uma porta de um armário do outro. Falou, pastor, parece que está meio sem comida aqui. Falei, aham. Esse é um dos motivos que nós estamos jejuando, senhor. Nós não temos nem como quebrar o jejum se Deus não fizer um milagre. Aí ele, meu Deus. Eu falei, cara, mas tudo que você me ouve contar à distância. Você vai poder viver junto comigo. Você é uma testemunha inloco. Eu estou tão feliz que você está aqui. Aí nós viemos, pregamos no igrejo. Eu lembro que no final ele falou, pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta que você vai pagar amanhã? Falei, cinco mil e tantos reais. Era cinco mil uns quebradinhos. Aí ele falou assim, me deixa contar o que vendeu de livro? Eu falei, você que está com envelope aí, fica à vontade. Aí ele contou, ele disse, senhor da glória. Falei, o que foi? Ele falou, é muito pouco. Te deram algum afeto? Falei, alguém me deu esse envelope, dá uma olhada aqui. Somando a venda e envelope, tinha 580 reais, alguma coisa assim. Ele disse, pastor do céu. Na Malemar, batemos 10% da meta. Eu falei, Fabiano, essa é a beleza da coisa. É você não deixar circunstâncias te assustar. Eu falei, você é novo nisso, mas você vai enfrentar desafios na vida. Falei, eu estou exercitando meus músculos de fé faz tempo. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, porque normalmente ele é de uma criatividade que não faz sempre igual. Mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Quando nós chegamos, o baiano dizia para mim, não consigo dormir, eu estou preocupado. Eu falei, pega uma carona na minha fé. Eu falei, apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, porque eu estou empolgado, como é que vai ser dessa vez. Mas o dia seguinte, o telefone tocou, logo pela manhã. E ele me viu atender uma ligação. Era uma pessoa de outro país, que estava no Brasil. E ela me ligou e falou, pastor, me perdoe fazer essa ligação e não quero parecer intruso. Mas Deus me mandou fazer uma oferta para o senhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus me falou exatamente os centavos do valor que eu preciso dar. Então o valor inteiro é todo quebrado, até os centavos. Eu lembro que nessa ocasião eu só falei assim, com que banco você trabalha? Não tinha Pix e TED naquela época. Transcendência entre bancos era complicada. Então quem vivia de fé já deixava conta em todos os bancos abertos, para não ter dificuldade. Falei, que banco você trabalha? Banco tal. Falei, anota aí, agência e conta corrente. Ele falou, ótimo, vou fazer uma transferência. Falei, olha, eu podia olhar o extrato, descobrir depois. Mas isso me deixou curioso. Quando diz que Deus falou, todos os números quebrados e os centavos. Você se incomode em me falar o valor? Ele falou, não, pastor. E ele me falou, eu peguei, anotei o papel. Quando desligou o telefonema, o telefone, chamei o Fabián, falei, Baiano, vem cá, está vendo esse número aqui? Alguém disse que vai fazer uma transferência agora. Falei, soma com o valor de ontem. Ele pegou e somou. Falei, agora pega esse boleto e vê. Eram exatamente os centavos, o valor exato em cada número, quebradinho até os centavos do boleto que a gente tinha que pagar. Baiano falou, pastor, ainda estamos sem comida. Falei, criatura. Isso aqui não é uma provisão restrita, é uma mensagem. É Deus dizendo, isso não é coincidência, isso não é acidente, eu estou cuidando de você. Falei, o mais difícil, a conta mais alta, tu acha que nós vamos ficar sem comida? E eu lembro dele dizendo, pastor, como o senhor consegue essa tranquilidade? Falei, agora. O desespero que eu vivia no início, tu não tem noção. Mas algo que eu já aprendi, o desespero não resolve, só piora. A fé resolve. Você tem que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Se você deixar as circunstâncias prevalecerem, você vai perder. Mas se você escolher prevalecer, Deus, o reino de Deus vai ganhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.